Música Na manhã desta quinta-feira o município de Rolim de Moura trocou o azul do céu pelo cinza, é isso mesmo, o cinza da fumaça das queimadas. Aqui no bairro Beira Rio 1, mais um foco de incêndio em uma propriedade. Segundo informações dos moradores, ainda não se sabe ao certo o motivo de qual deu início ao incêndio. Os moradores aqui estão tendo muita dificuldade em apagar o fogo, onde numa propriedade vizinha onde deu início a essa queimada já consumiu uma boa parte da pastagem. Pela vegetação estar bem seca, o fogo está se alastrando com muita facilidade. O vento também não está contribuindo para que o fogo seja contido. O corpo de bombeiros esteve no local para poder averiguar o grau de periculosidade e uma ação com bombas costais estão sendo montadas para conter o fogo. Infelizmente, esse é um problema que todos os anos assola os moradores das propriedades rurais e até mesmo dentro da própria cidade. Eu queria pelo menos se pagar essa banda aqui, entendeu? Para não ir para cá. Porque aqui está mais ralo, tá vendo? O povo vir aqui já consegue, né? Mas como eu já estava falando, isso aqui é um problema que tem constante. Todo ano acontece. Todo ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho